Na tarde de sábado, mais um acidente envolvendo carro e moto foi registrado. Uma bis de cor preta estava seguindo pela Avenida das Gaivotas, cruzamento com a Rua das Canelas, quando foi surpreendida com o veículo Voyage de cor prata. O condutor do carro não viu a aproximação da moto, acabou invadindo a preferencial e ocasionou o acidente. O corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou o motociclista até o hospital. Já o condutor do carro nada sofreu e teve apenas danos materiais.